Música É isso aí pessoal, estou mais uma vez aqui na fila do lugar de 2 reais na Alagoas Vamos fazer uma pesquisa para as pessoas aqui das pareias para vocês ficarem informados, certo? Vocês estão prestando pessoal de comprar uma pareia de bois, né? Pareia de garrote É só vir aqui na fila de 2 reais, então a pessoa acessar o canal Fernando Dias Agro e Doutor que você vai ter todas as informações, beleza? Pessoal, se não é inscrito no canal, se inscreva pessoal, compartilha, deixa aquele joinha para fortalecer o canal e ativa o sininho para receber as notificações, certo? Quero agradecer a cada um de vocês aí, pessoal, por estar sempre nos acompanhando aí, né? Toda semana aí, agradeço a cada um de vocês aí por tudo, beleza pessoal? E vamos embora para o vídeo, certo? E aí gente boa, bom dia, tudo bom? E essa pareia é quanto? 4,800 4,800 Manso liberado Manso liberado Pontinha furada É, pontinha furada Isso aí pessoal, olha Puxa a carrearada, não puxa E tem um preço de vender, pessoal, vem para aí, olha Como é o nome deles? Rio Preto e Rio Pário Afasta Eles afastam É isso aí pessoal, tá aí, olha É isso aí gente boa Rio Preto e Rio Pário Muito bem É isso aí patrão, obrigado e boa feira, viu? Valeu É isso aí pessoal, olha só mercadoria de luxo aqui na feira, vem para aí, olha Marinha do boi testado e aprovado, vem para aí Caduia de primeira quadrada, viu? Olha para aí, dois banhão Dois banhão arrumado pessoal O preço aqui é quanto gente boa? O preço? 11 mil 11 mil, né? Olha pessoal, 11 mil reais é um valor Pô gente, dois banhão estão atingindo quantas arrobas, viu isso? Então umas 40 arrobas? Mais 40 arrobas, né? Mais 40 arrobas Isso aí, olha Dois banhão É uma boa, é uma boa Primeira pessoal, olha isso aí Olha as munhecas dentro aí, olha Ou meu patrão, muito obrigado E boa feira, viu? Valeu Na hora, valeu valendo Farainha bacana aí do amigo, vem para aí, olha Dois novecentos Dois novecentos, tem preço para vender Dois mil e novecentos Tem preço para vender Dois mil e novecentos, que é isso? Que é isso, que é isso? É isso Dois mil e novecentos reais Dois mil e novecentos, dois mil e novecentos Nossa Tem preto e velho, é isso, é isso, é isso, é isso, fica quietinho, fica quietinho, nossa senhora parecida, fica quietinho É isso aí o patrão, valeu, obrigado, é verdade, boa feira pro senhor, viu, valeu Bora comprar, bora comprar, já tem dois boi, tem um gorrota ali pra vender, não, para aí a loja continua É isso aqui? Aquela mil e cem pra vender pro mil, mil e cem pra vender pro mil, muito bem Deu bom, deu bom, deu bacana, olha aí, deu preto e bom danado Só o luxo, né, só o luxo Valeu patrão, obrigado, boa feira, valeu E aí pessoal, que parinha de carros bacana aí, ó, ficar do raçal aí, ó Primeira de verdade, viu, por três mil e duzentos reais, e aí, ó Só a mercadoria de verdade aí Primeira de verdade Ó o bom menino dele pessoal, ó Fica dois boiões de luxo, viu É isso aí pessoal, olha, só o mercadoria de luxo, viu Dois boiões aqui, ó Meu patrão, o preço aqui é quanto? Esses dois é treze e os outros dois é doze Esses dois aqui é treze, outros dois é doze Esses dois é doze, outros dois é doze, outros dois é doze Média de quarenta e quatro Quarenta e quatro arroba cada parede, pessoal Agora todos os boiões arrumaram aqui, por aí, ó Tanto o ferrão, cheio Tanto bom pra trabalhar, pessoal Tanto bom pra trabalhar, pessoal Tanto bom pra bater, viu Tá vendo aí, ó Tem que carregar Tem que deixar aí, o senhor vai carregar o corpo direto E é? Os outros dois é doze aqui, pessoal Tá vendo aí, ó Tem que passar Olha ela, velho Tem que deixar aí Tem que deixar aí, ó Vamos pegar um baguão, pessoal Tanto bom pra esse aqui, pessoal Tão comprando? Bota no custo, pessoal Ainda ganha bastante carne ainda, viu Aqui pra aí, ó Aí, ó Mercadoria de luxo As munhecas deles aí, ó Como eu falei pra vocês Tanto dá pra trabalho, né Que é boi já ensinado, pessoal Tudo manso Como também é refugio abate, viu Ou então pra confinamento, pessoal, né Ainda bom tomar uma carinha neles aí, já Vê pra aí, ó Só o luxo, viu Só a mercadoria de primeira Agora, pessoal, rola a pena Uma parede de boi De sair no carro, né Carro de boi grande Ó, depois bem ajustadozinho, pessoal, né Aí vale a pena demais, certo E aí, gente boa Tudo bom, né Pensa aqui a conta da parede 3.200, tá cobrando Mãozinho de carro, já não Passadinho, né 3.200 reais, vem pra aí, ó Tá vendo aí 3.200 E tem o precinho, né, patrão, aqui Sim, tem a conversinha Tem a conversinha, né Muito bem, meu Obrigado e boa feira, viu Valeu Esse aqui também são seus, não É não É não, né Boa, deu, patrão, tudo bom Como é que tem as coisas Tá bom, meu Graças a Deus, né Esse raçadinho é quanto 2.900 2.900 É só, 2.900 reais 2.900 reais 2 raçadinhozinha aí na moda Vem pra aí, ó Ó o mamilinho dele, ó Vem pra aí, que coisinha linda Primeiro de luxo, pessoal Tá indo aí, ó E se você já venceu, patrão? É não, né Eu vou mostrar aqui, rapaz Bocos são mansinho, né É Primeiro de luxo, pessoal Tá indo aí, ó Olha aí, pessoal Que coisinha linda aí, ó Vem pra aí Coisinha bacana, viu O preço aqui é quanto? 4.200 4.200 4.200 tá cobrando, né É Uma sensação de cabrecho 4.200 reais, pessoal É o valor, viu Vocês vão vendo aí Os preços, pessoal A diferença de preço A traseira desse garrote, pessoal Vem pra aí Que coisa linda, ó Olha aí, pessoal Só luxo, viu Vem pra aí, ó Mercadoria de primeira quadrada Olha aí, ó Olha aí, ó Bora, baixinho Tudo bom, baixinho? Só o ouro Olha, baixinho O preço aqui é quanto, amigo? 4.600 5.000 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 é isso aí pessoal, estou a fim de comprar uns garrotas derraçadas né pessoal, e se vocês não quiserem ficar para amassar, é só soltar né fazer um reprodutor pessoal também, que é importante, tem para ver o melhor tanto que um todo olha aí, um reprodutor pessoal agora aí, eu peguei, eu peguei e tirei esses tomamentos aí bora, bora as da uma melhor do que a outra pessoal, viu olha aí ô baixinho, deixa o contato negocio na hora 982 14 83 22 982, não é isso é isso aí pessoal, para interesse só ligar para o nosso amigo baixinho aí baixinho, obrigado nego, boa feira viu valeu, valeu bora galera, tudo bom 3 e 300 3 e 400 e 1.700 1.700 1.700 olha aí olha aí olha aí olha Damião Damião, você está bom Damião? estou bom e você galera? eu estou bem graças a Deus olha Damião e o preço aqui é quanto? 2.500 e 2.600 2.600 2.500 vai dizer o bom aí 5 para os 4 vai para os 5 não vai Damião? olha aí tudo bom patrão? como é que você está? beleza isso aí está bom? valendo mal vento na feira? está sério, na hora valeu valendo é isso aí pessoal é só o luxo é só o luxo Damião primeiro de verdade isso aí olha o galega aqui galega gente boa olha o galega gente boa olha o galega gente boa meu amigo Tobago ele não vem de mal galega olha estou feito olha o miguezão da palanqueta lá meu primo olha a tua boa aí pessoal aí olha a palanqueta aí ó é isso aí vindo 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 é isso aí tudo uma boa aí pessoal interagindo com a gente aí é isso aí é isso aí pessoal vindo aí ó o preço aqui é quanto? é para vender é para vender né? é para vender mansinho de carro eles mansinho de carro mansinho de carro passadinho já né? é isso aí e o preço é quanto? o preço 2.600 está cobrando né? é isso aí pessoal 2.600 reais você está cobrando aqui nesses carros aqui tem aí ó primeira de luxo moço obrigado boa feira viu? valeu e aí gente boa primeira patrão que é seu essa pareia? é está ficando quanto? 3.200 aí 3.200 que está pedindo aqui né? o dinheiro mas um pulão desse mas um sindical já não isso é passado de lá não isso aí olha olha praia ó um já ensinado pessoal outro não viu? certo? aí a gente tem o Chorinha né nego? que é para não comprar dor né? e isso aqui também é seu não? não é não é não né? mais obrigado boa feira e esse aí o patrão aqui? esse é o rapaz ali né? É isso aí, pessoal Toma um fininho de comprar um aparelho de boi-boa É só vir aqui no 2 reais, viu? Tem de jeito que você quiser, certo? E aí, meu patrão, tudo bom? Como é que tá as coisas? Graças a Deus, né? O preço aqui é quanto? 4,500 Manso de carro já, não? Manso de carro 4,500 reais, pessoal Muito bem, meu patrão Esse aqui também é seu? E aqui é quanto? 5 Manso também? 5 mil o pessoal aí tá cobrando, né, filho? 5 mil reais tá cobrando, tá vendo aí, ó? É o garrote crescedor, pessoal, viu? Olha aí, ó Primeiro de luxo Os amarelinhos tá quanto? E o outro da frente? Os outros dois 3,600 3,600 e 4,500 4,500 é o enraçado, pessoal 3,600 esses mesquícios aqui, ó Dá pra ir Primeiro de verdade, viu? É isso aí Meu patrão, obrigado E boa feira, viu? Valeu, valendo Bom dia, senhores Tudo bom Graças a Deus, né? E o preço do garrote? 2,500 4,500 4,500 Cobrando, né? Cobrando Não, assim de carro já não Não, só passado Só passado, né? É isso aí Meu patrão, obrigado Boa feira pra vocês aí, viu? Valeu Aí, meu patrão Bom dia, tudo bom? Tudo bom Como é que tá as coisas? Tá bom demais Graças a Deus, né? Tô bom Tô livre Isso E o preço aqui é quanto? 2,700 2,700 2,700 2,700 Manso de carro já não? Manso Manso, né? O cara pesou pra puxar um tambor d'água, já dá pra fazer Já puxa, né? Já puxa Muito bem Aí, pessoal O nosso setão precisa disso Precisa disso, é isso aí, meu patrão É isso aí Aí tá montado, né? Aí tá tudo positivo Muito bem Obrigado, boa feira pro senhor, viu? Com a meta pra vocês, rapaz Valeu, valendo É isso aí, pessoal Feira de dois riachos, né? Tem opção, pessoal Tem opção Aqui a gente tem raca de leite Aqui a gente tem raca de leite Aqui a gente tem gado raçado, pessoal Tem gado melore Temos parede boi grande, pequena, média, pessoal 1,500 Olha aí, 1,500 Olha aí, 1,500 a vaca aí, ó Fica aí, tá vendo? É o que eu falo, pessoal Feira de dois riachos tem opção, né? Vocês que não conhecem a feira, pessoal Vem Dá pra fazer essa feira aí pra vocês verem Que é mercadoria de luxo Viu? E aí, Dado, tudo bom, nego? Bom dia, patrão Bom dia Como é que você tá? Tô bem, graças a Deus Graças a Deus, né? É do seu aparelho? Tá cobrando quanto nela? 3,800 Manso de carro? Manso Carre arado É, carre arado Isso aí, pessoal Tá cobrando esse valor, né? É, tô cobrando Muito bem Tem o preço, né? Tem o preço Isso aí Manso garantido Manso garantido Carreiro É isso aí, gente boa Obrigado, boa feira Viu? Meu amigo Dado Beleza Como é que você tá? Primeiro do mundo Graças a Deus, né? Tá na luta, né? Firme e forte É isso aí Tudo de bom, viu? Na linha, viu? Na linha Muito bem Obrigado, patrão Boa feira Aqui, é quanto, patrão? Nem ouviu Aí, pessoal Veio e finge que não ouve Assim mesmo, né? Então, quer seu, né? Fala o que quer, né? Bom dia, patrão Tudo bom? Tudo Por isso que é quanto, gente? 1,500 1,500 Olha, pessoal 1,500 reais aí, ó Tá vendo aí, ó 750 cada um Só não compra quem não quer Ou se tiver liso, né? Se tiver liso, aí fica difícil, né? Olha isso pra gente, pô Obrigado, boa feira, viu? É isso aí, pessoal Tem pessoas que interagem Tem pessoas que não interagem Mas é uma feira, né? Bom dia, meu patrão Como é que o senhor tá? Tudo bom, né? Graças a Deus, né? E o preço desses dois garrotas? 4,200 4,200 eu tava pedindo É isso aí, pessoal 4,200 reais A gente tá cobrando Esse aqui de garrota aqui, ó Esse aqui também é do senhor? Mesmo jeito também Mesmo jeito? É 4,200 É isso aí, pessoal É só luxo, viu? Meu patrão, obrigado Boa feira pro senhor, viu? Valeu E aí, gente boa? É isso aí, pessoal Acabou de vender, irmão Acabou de vender Acabou de vender? Vai passar o pessoal Quanto você vendeu? 6,500 6,500 6,500 Você vendeu 6,500 6,500 6,500 6,500 Manso garantia É isso aí, pessoal? É isso aí, pessoal Vem pra aí Beleza, beleza? Beleza? Olha aí, ó As paredinhas aí, ó Esses dois E esses dois E esses dois aqui E esses dois aqui 4,000 4,000 4,000 Novo crescendo Vem pra aí Só o luxo Nossa, mas aí o preço deles Esses 4,000 Vendei pro 9,500 9,500 9,500 No caso se fosse Os amigos É só um aparelho Isso aí Pronto Essa primeira parelha aqui Aí já aumenta, né? Um pouquinho Vem dar 4,800 As parelhas 4,800, né? Mas tem o preço vender Tem o preço vender E esse raçadozinho? Olha, tem dois aqui, ó Ó Que é raçado, né? 4,200 4,200 4,200 Tem a bezerra Pra vender Por 1,700 Quanto? A bezerra 1,700 Raçada Raçadozinho, pessoal Vem pra aí, ó Ô Samuel Mas se os amigos Quiserem só um também Assim, você não tira não, né? Tira Para o reprodutor Um bezerro desse Tira Quanto? 2,500 2,500, né? É isso aí, pessoal Viu aí Querem só um também Que eu falo de venda, viu? Aqui, ó Vem cá, rotinha preta Quanto ela? Essa aqui Com essa aqui Eu venho da 1,600 Essa com essa outra 1,600 Olha Olha quantos arroba? As duas? 7,6 Cada uma? É Por aí É, ó Que a rota é boa Fazer um reprodutor Vem pra aí, ó Olha o mamílio dele Vem pra aí, ó Olha aí, ó Tem essa ajuda pequena, ó Essa ajuda aqui, né? Quanto essa ajuda? Rapaz, São Jesus Bezerro Vendo no preço Diga aí São Jesus Bezerro aqui 3,000 pontos 3,000 pontos, né? É, 3,000 pontos Muito bem É isso aí, pessoal Vem ter esse Só ligar pra seu amigo Samuel Vaqueiro Vamos deixar o contato Logo aí Diga aí O DDD é 082 98152 3418 É isso aí, pessoal Samuel Vaqueiro De Alvânia Fude É, só ligar pra ele, pessoal Beleza? Ainda tem o precinho ainda, viu? Liga pra ele aí, ó Certo? É isso aí, pessoal Se é mais um vídeo aqui, ó Da feira do gado De 2 reais, né? Mostrando pra vocês aí O preço das pareias Certo? Agradeço a vocês aí Por estar sempre nos acompanhando aí, pessoal Viu? E vocês fiquem tudo com Deus E até a próxima Se Deus quiser, valeu Água, mineral, relativo Você quer mais? Água, mineral, relativo Tá bom? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau